O que você acha da gente conhecer 20 questões do Detran, aleatórias de todas as matérias, pra você chegar lá e se dar bem e não precisar pagar taxa de reprova pro Detran? Eu acho que é uma boa. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou o Rafael Almeida. Quero deixar bem claro aqui pra você que simulados oficiais do Detran, quanto mais você fizer, melhor você fica e você vai conhecendo as questões. Mas não deixe de estudar o conteúdo, porque qualquer questão que vier pra você, você consegue responder, porque você vira um entendedor dessa matéria, dessa disciplina. E eu peço pra você estudar sempre, bastante, antes da sua prova, legislação e direção defensiva. Não que as outras sejam menos importantes do que essas duas. Mas se você tem afiado aí, legislação e direção defensiva, já é metade da sua prova garantida. Vamos lá então pra nossa primeira questão do dia, questão número 1. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê que o condutor envolvido em acidente com vítima que deixar de prestar ou providenciar socorro podendo fazê-lo, alternativa A, comete infração grave com penalidade de multa, somente se for o condutor maior de 21 anos. B, comete infração gravíssima com penalidade de multa, mas poderá continuar com a sua habilitação e dirigir. C, não comete crime, pois não foi acusado do acidente e, portanto, não pode ser responsabilizado criminalmente. D, comete crime sujeito a detenção, infração gravíssima, penalidade de multa multiplicada por 5, e suspensão do direito de dirigir. Pesada essa alternativa D. Coloca sua resposta aí nos comentários. Dessas 20, eu quero ver se acertando pelo menos 15. Então, coloca aí pra eu saber se você tá acertando. Atenção enunciado. O CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, prevê que o condutor é envolvido em acidente com vítima, que você deixar de providenciar socorro. Eu falo muito isso no meu método no Plano B, eu cobro muito essa parte aqui, porque essa questão é muito cobrada em todo o território nacional. Caso você não providencie socorro, você está omitindo socorro. E isso é considerado como um crime de trânsito. Deu pra entender? Um crime de trânsito, a melhor resposta aqui já fica a alternativa D. Além de ser um crime sujeito à detenção, infração gravíssima, penalidade multiplicada por 5 vezes, tá falando da multa, tá? R$ 1.467,35. Você ainda vai ter sua CNH suspensa. Alternativa D, respondeu ela, bora lá, questão número 2. Esse tipo de questão aqui, às vezes acaba já nos confundindo na prova. Então, se você não tem um método de ensino, se você acha que não vai conseguir ser aprovado, e você quer um conteúdo pra você estudar com clareza, que você sinta confiança, Plano B do CFC Digital, que é meu método online, com 25 aulas gravadas, de todas as matérias, 420 questões pra você ir respondendo ao longo do curso, com uma apostila de 240 páginas, mais meu suporte via WhatsApp. E prova disso, minha aluna Carla foi aprovada na semana passada, e eu vou mostrar aqui o depoimento dela, é coisa rápida. Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Ótimo. Passando aqui para agradecer pelos ensinamentos, e pela tranquilidade que você me passou. Hoje realizei minha prova teórica, e passei de primeira. Muito obrigado, mesmo pela ajuda, gratidão eterna. Mais um passo que eu alcanço para a realização do sonho de dirigir. Passei com 22. Mas está ótimo. Rafaão, obrigado, gratidão. Eu que agradeço, Carla. Sensacional. Meus parabéns. Sem seu esforço não teria essa recompensa. E você tem que saber, né? Não adianta você ter um método ali na sua mão para você estudar, e você não ter tempo, você não parar e se dedicar aos estudos. Não dá certo se você não fizer isso. Então, se você quiser fazer parte do Plano B, ter um suporte via WhatsApp, trocar a ideia junto aqui, direto comigo, clica no link agora aqui na descrição e garante sua aprovação. Eu tenho certeza que você vai se dar bem. Joia? Vou deixar o link também nos comentários. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão número 2. Com o objetivo de evitar acidentes, a placa de advertência A11B alerta ao condutor sobre Alternativa A, a existência de trecho da via em uma região urbana com concentração populacional e escolas na região. B, a junções com duas vias laterais, a primeira à direita, devido à possibilidade de acesso de veículos na pista. C, a junção de duas vias laterais, a primeira à esquerda, devido à possibilidade da presença de animais na pista. D, a existência de desvios à direita e à esquerda em virtude de obras de recapeamento na pista e à presença de trabalhadores. Nome da placa. Você sabe? Será que você sabe? Essa é a placa que tem o nome mais longo dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Eu acredito que seja ela. Não tem a outra, não. Junções sucessivas contrárias. Primeira à... Para onde que está? Primeira à direita. Ou junções sucessivas contrárias. Primeira à esquerda, que também tem essa placa. E aí? Qual é a alternativa que você vai deixar aí depois que eu falei o nome da placa? Junção de duas vias laterais com a primeira à direita, devido à possibilidade de acesso a veículos à pista? Essa é a alternativa correta. Alternativa B. Vamos lá. Questão número 3. Sempre falo para os meus alunos dessa questão. Você vai falar, Rafael, mas você nem leu a questão? Sim, mas só de eu bater o olho na resposta eu já sei qual é a pergunta. E aí, de tanto eu falar para os meus alunos e eles repetirem os simulados, ele fala, Rafael, a hora que eu bato o olho na resposta eu já sei qual é a pergunta e eu nem leio mais essa pergunta. Mas, se você é novo aqui, eu não posso deixar passar batido. Uma das responsabilidades do condutor de motocicletas e ciclomotores é zelar pela segurança do passageiro, que a leva na garupa, especialmente daquele mais frágil. Por essa razão e pela legislação, é proibido transportar crianças menores de alternativa A, 8 anos, B, 10 anos, C, 12 anos ou D, 14 anos. Se você ainda está em processo de tirar sua habilitação ou se você passou já pelo seu CFC ali e não viu essa parte da aula, aí você pensa por ir pelo óbvio. Você vai falar, vou colocar uma criança mais velha na garupa, não vou colocar de 8 anos não, porque deve ser perigoso. É dessa forma que os meus alunos me relatavam muito na sala de aula. Ou acaba respondendo a alternativa D, 14 anos, ou a alternativa C, 12 anos. Mas saiba você que a criança pode andar na garupa de uma moto a partir dos 10 anos de idade. Respondeu a B? Então vamos lá, questão número 4. No trânsito, o condutor deve ter a percepção e o respeito às relações das pessoas sendo cuidadosas No trânsito, o condutor deve ter a percepção e respeito às reações das pessoas sendo cuidadoso e atento. Deve também observar. Alternativa A, fixamente, unicamente, a via à sua frente, tá de cabresto, cavalo, que não, né? Essa aqui eu já eliminei pra você. B, constantemente, a todo ambiente no trânsito, à sua volta. C, preferencialmente, aos espelhos retrovisores e à pista à sua frente. Ou D, periodicamente, às luzes indicativas no painel do veículo. Aí você não enxerga nada aqui também. Eliminei a A e a D pra você. Qual que você responde? Preferencialmente, aos espelhos retrovisores e à pista à sua frente ou constantemente, em todo o ambiente. Nas suas laterais aqui, laterais, você vai olhar pra frente, vai olhar no retrovisor, constantemente. Melhor resposta, alternativa B. Vamos lá, questão número 5. Pô, se eu te ajudei de alguma forma aqui, não esquece, deixa um likezinho maroto aqui pro Rafão, se inscreve no canal, que aqui tem conteúdo todo dia pra te ajudar na sua aprovação. Se inscreve. Questão número 5. O condutor que vai parar o veículo no acostamento deve, alternativa A, entrar no acostamento na mesma velocidade que vinha para não prejudicar os demais veículos, parar e, em seguida, acionar as luzes de pisca-alerta. B, acionar a luz indicadora de direção, reduzir a velocidade, entrar no acostamento, colocar o triângulo de segurança e ligar o pisca-alerta. C, acionar o pisca-alerta, ainda com o veículo na pista, reduzir a velocidade, entrar no acostamento e colocar o triângulo de segurança. O D, acionar a luz indicadora de direção, entrar rapidamente no acostamento, ao finalizar a manobra, acionar as luzes do pisca-alerta. E aí, qual a resposta que você coloca pra mim? Eu já vi aqui, pessoas respondendo a A, entrar no acostamento na mesma velocidade que vinha pra não prejudicar os demais veículos. Não responda ela, sabe por quê? No acostamento tem um desnível e isso pode fazer você perder o controle. Então, tá fora da ordem a resposta correta, mas eu vou colocá-la aqui já pra você. Acionar a luz indicadora de direção, que é a seta, reduzir a velocidade, entrar no acostamento, aqui seria ligar o pisca-alerta e depois colocar o triângulo de segurança. Você não concorda comigo? Sim, ela só tá invertida ali, mas aqui a melhor resposta fica a alternativa B. Vamos lá, a questão número 6. Atos de imperícia de condutores são ocasionados por questão de direção defensiva. Alternativa A, desobediência à sinalização. B, dirigir com sono. C, falta de habilidade. Ou D, dirigir sobre o efeito de álcool. O que é imperícia? Você não tem habilidade, você não criou habilidade nesse momento ainda. Às vezes você pega a sua CNH, começa a dirigir, então você está ainda em perito, você está criando essa habilidade. Não que você não vá criar, na repetição todo mundo fica bom, pode ter certeza disso. Então, eu acredito que eu já te dei a resposta. A imperícia é a falta de habilidade. E aí você vê muito em questões de direção defensiva, também falando de imprudência, negligência e imperícia. imperícia. Quer saber mais sobre essa parte de direção? Eu vou deixar um vídeo aqui do lado do meu rosto, dessa aula específica, assiste ela, é o conteúdo completo, tá? Alternativa C, vamos lá, questão número 7. O condutor, ao abrir mão de sua preferência em razão da segurança do motociclista, ele pratica, alternativa A, direção passiva, B, direção ativa, C, direção agressiva, ou de direção defensiva. Cuidado para não responder direção passiva, por conta dessa palavra aqui, ao abrir mão de sua preferência. Você entra na autoescola, quais são as disciplinas que você vai estudar no seu CFC? Legislação, noções de mecânica básica, primeiros socorros, meio ambiente, cidadania e direção, direção defensiva. Põe isso na sua cabeça. Aí a resposta fica até na sua própria pergunta, ou na resposta você fala, pô, direção passiva não pode ser, nem agressiva, nem ativa. Alternativa D, direção defensiva, questão número 8. Os condutores que sujeitam as penalidades e medidas administrativas, no caso de inobservância de qualquer norma ou preceito estabelecido pelo, alternativa A, Código de Trânsito Brasileiro por leis federais complementares e pelas resoluções do CONTRAN, B, Código de Trânsito Brasileiro por leis estaduais, complementares e pelas resoluções do CONTRAN, C, Código de Trânsito Brasileiro e por leis estaduais complementares, desde que regulamentadas pelo CONTRAN, ou D, Código de Trânsito Brasileiro, desde que regulamentado pelo CONTRAN e fiscalizado pela Guarda Municipal. Atenção, quando se fala de penalidades e medidas administrativas, isso já está descrito no Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, não é estadual, não é municipal. O CTB, a Lei 9.503, de 1997, ela é uma lei federal. Certo? Ok. Até esse ponto você entendeu. E também pelas suas resoluções. O que é a resolução? Por exemplo, você vai andar com um capacete. Não basta você só colocar um capacete ali na sua cabeça, um capacete qualquer. Existe uma resolução regulamentando qual é o tipo de capacete apropriado. Deu para entender? Então aqui, o que eu elimino aqui para você? Código de Trânsito Brasileiro por leis estaduais. Não, já falei que são leis federais. Código de Trânsito Brasileiro e por leis estaduais. Já esquece aqui também. Código de Trânsito Brasileiro regulamentado pelo CONTRAN e fiscalizado pela Guarda Municipal. Já esquece ela também. O que ficou mais coerente aqui? Código de Trânsito Brasileiro por leis federais, complementares e pelas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, que cria ali uma nova resolução, que nós estamos chegando a quase mil resoluções já. Alternativa A. Essa prova não está fácil hoje. Coloca aí para mim nos comentários o que você está achando dessa prova, se está fácil, se está difícil. Eu, particularmente, vou falar para você que está chatinha hoje, viu? Vamos lá, questão número 9. Fazer o uso do faixe de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública tem como penalidade. Artigo 244 do CTB. Alternativa A. Recolhimento da CNH. B. Suspensão do direito de dirigir. C. Multa. D. Retenção do veículo. Eu vicio tanto os meus alunos do Plano B com terá como penalidade, ou tem como penalidade, que ele só lê o final da questão, que é um macete que eu desenvolvi ao longo dos anos. Lê ou tem como penalidade? Sai respondendo que é multa, mas eu falo para eles que é 98% das questões. Os outros 2%, clica aí no link para você saber melhor. Alternativa C. Vamos lá, questão número 10. Quando o condutor dirigir em um longo trecho de uma via em que se observam buracos na pista na sua mão de direção, é recomendado que ele, alternativa A, aumente a velocidade para reduzir os efeitos dos buracos nas rodas e mantenha as duas mãos firmemente ao volante. Alternativa B. Dirija na contramão para evitar impacto nas rodas, aumentando a velocidade para retornar rapidamente à sua faixa. C. Permaneça em sua faixa e reduz a velocidade para diminuir os impactos nas rodas e controlar o veículo. Ou D. Mantenha a velocidade e freie abruptamente. O que é abruptamente? Rápido, do nada. Se apertar o freio ali do nada e muito forte, abruptamente. quando perceber que não será possível desviar do buraco. Pô, se você pensar em direção defensiva, o que você faria? A mais coerente aqui é o quê? Reduzir a velocidade para diminuir os impactos nas rodas e controlar o seu veículo. Respondeu a C. Ah, então tá tudo beleza. Vamos lá, questão número 11. Desconhecendo o local de destino, o condutor deve... Nossa, essa daqui vem toda hora na prova. Estudar previamente o trajeto a ser executado. B. Seguir a intuição quando for um motorista experiente. C. Enquanto dirige cadastro de destino no GPS ou D. Parar o veículo na via para obter informação no pós-piranga. Tem gente que responde essa daqui, gente. Por favor. O que você tem que fazer? Estudar o seu trajeto previamente. O que você tem que pensar? Pô, você vai ali, tá na sua casa, eu vou usar o GPS. Você não tem que colocar no Waze antes, coloca ali no seu Google Maps antes, pra você ver ali qual que é o trajeto. Estica esse mapa só pra você ter uma noção pra onde você tá indo, qual é a via que você vai pegar, se é uma rodovia, se é pavimentado, se não é. Então a alternativa A fica a melhor resposta. Vamos lá, questão número 12. No veículo, os impactos na estrutura e em seus ocupantes são evitados pelo sistema D. Suspensão, B. Direção, C. Transmissão ou D. Câmbio. Na cara, né, pra absorver os impactos, o que que seu carro vai usar? A suspensão, a alternativa A, não tem nem conversa, questão número 13. Durante o exame de direção veicular, o candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação avançou sobre o meio-fio. Nessas condições ele será. Sempre quando fala meio-fio, tem cidades que meio-fio, o nome é guia, nome é guia do meio-fio. Então, agora você já sabe, aqui na minha cidade a gente chama guia, mas em alguns outros estados é meio-fio. Eu já fiz um vídeo já falando sobre isso, na prática até, ali na direção. Se você quiser ver ele, eu vou deixar aqui do lado do meu rosto também. O que que vai acontecer com esse candidato que avançar sobre a guia? Tem estados que não reprovam, mas de acordo com a resolução 789 de 2020, vamos ver as alternativas primeiro, aí depois eu te falo. Alternativa A, reprovado devendo realizar um novo exame. B, aprovado desde que não cometa outra falta média. C, aprovado desde que não cometa outra falta leve. O, D, aprovado desde que não cometa falta de qualquer natureza. Atenção, na resolução 789 de 2020, tá dizendo que é reprovado. Então, alguns estados, algumas cidades, pra falar a verdade, a Siretran muda essa regra ali no dia do seu exame. Isso pode acabar te confundindo no dia da prova teórica, tá? Às vezes seu instrutor explica ali na sala de aula falando, ah, que se bater a roda no meio-fio não reprova. Aí você fica com isso na cabeça e acaba respondendo errado no dia da sua prova. Então, entenda que dentro da resolução é reprovado e você tem que fazer um novo exame. Olha o cascaio rolando, a taxa de reprova de exame prático não é barata. Treina bem, hein? Eu sei que você passa. Vamos lá, questão número 14. A legislação vigente estabeleceu equipamentos obrigatórios para bicicleta com aro superior a 20 polegadas, entre eles. Alternativa A, campainha, piscalerta, iluminação traseira e lateral. B, campainha, piscalerta, luz de indicação e de direção. C, campainha, espelho retrovisor do lado esquerdo, luz de indicação e de direção. Ou D, campainha, espelho retrovisor do lado esquerdo e iluminação dianteira e traseira na lateral. Essa aqui toda hora é cobrada na prova também. Pode ver que eles não colocam como equipamento obrigatório o capacete, mas se você andar de bike, use, tá? Use que é para a sua segurança. Bom, piscalerta e luz indicadora de direção, que é a seta, não é necessário na bicicleta. Então, você começa a eliminar. Piscalerta, eliminamos. Piscalerta, eliminamos de novo. Luz de indicação e direção, que é a seta, eliminamos. Então, o que é obrigatório na sua bike? Campainha, espelho retrovisor do lado esquerdo, iluminação dianteira, traseira e lateral. Alternativa D. Ah, mas eu não ponho isso na minha bicicleta. Deveria. Imagina você ficar ali, trim, trim, trim. É bom, não é ruim não, tá? Para você avisar ali um pedestre. Alternativa D, questão número 15. O candidato à primeira habilitação, depois de submetido a todos os exames, e considerado apto, receberá. Alternativa A. Carteira nacional de habilitação válida por cinco anos. B. Carteira nacional de habilitação válida por um ano. C. Permissão para dirigir válida por um ano em todo o território nacional. Ou D. Permissão para dirigir válida por dois anos em todo o território nacional. Já vamos quebrar uma LU aí? O que é LU? Lenda urbana. Ah, estão dizendo que a permissão para dirigir vai ser válida por dois anos agora. Esquece disso. Já, essa daqui é lenda urbana, tá? Aqui, já vi aluno respondendo. Carteira nacional de habilitação. Pô, quando você pega a sua CNH, o seu documento de habilitação, primeiro de tudo, você é um permissionário. Você vai entrar em prazo de experiência ali com o DETRAN do seu estado. Ele quer saber se você é um bom condutor. Pra isso, você não pode cometer nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em média. O detalhe mais importante é que a sua permissão para dirigir, sua PPD, ela é válida em todo o território nacional. quebrando mais uma lenda urbana e nossos pais, como meu pai já falou pra mim, ó, você tá ligado, não pode sair da cidade, né? Eu falei, por quê? Porque você tem uma permissão pra dirigir. E, meu, por eu não prestar atenção no CFC, na minha época, quando eu tinha 18 anos, eu abraçava a ideia dele e só andava na minha cidade. Não ia pra longe, não. Mas era calor dele, né? Mas tá aí. Então, a permissão válida por um ano em todo o território nacional. Acertou? Questão? Acertou aqui, ó. Alternativa C. Vamos lá, questão número 16. O manuseio dos pedais de freio, acelerador de embreagem, dependendo do calçado utilizado, pode atrapalhar o condutor e gerar risco de acidente. Para evitar isso, o condutor deve utilizar calçados. Alternativa A. Que disponham de cadarços, não importando o tipo. B. Que podem ser de borracha ou de couro, do tipo chinelo. C. Que se firme aos pés e não atrapalhe o uso dos pedais. Ou D. Que possuam um solado de borracha independente do modelo. Nossa, a prova aqui, ó. Vou falar pra você, hein. Tá saindo bastante comentário. Ó, você sabe que pra você conduzir, você tem que estar com o calçado que se firme aos pés. Se você estiver com chinelo e se você for abordado, o policial pedir pra você descer. E você descer de chinelo a infração média, artigo 252. Infração média. Dirigir de chinelo. Mas no Código de Trânsito Brasileiro, como não tá específico ali falando se você pode ou não pode dirigir sem calçado, descalço, tá ok, tá? Ou de tênis, melhor coisa que você faz, ou descalço. Pega seu chinelinho, joga lá pra trás. Até mesmo que se você coloca aqui atrás do seu banco, tem esses carros que o banco ali é vazado, numa frenagem, se esse chinelo rola por debaixo do banco, entra embaixo do freio, você não percebe? Acontece um acidente de trânsito. Pega esse chinelo, joga pra lá. O agente fiscalizador parou você, não vai descer de chinelo pra não sujar os pezinhos, não. Suja o pé e não toma a multa. Deu pra entender? Então a melhor coisa que você faz, ah, vou colocar o chinelo aqui no chão, a hora que o policial, o agente fiscalizador, ah, eu tava dirigindo de chinelo. Aí você, não, eu tava descalço. O que que é isso no seu pé? Chinelo, multa. Já era. Então aqui, ó, que se firme aos pés e que não atrapalhe o uso dos pedais. Questão número 17. O condutor apresenta a redução da capacidade para tomada de decisão, não podendo dirigir ao consumir. Alternativa A. Refrigerante dietético ou alimento com pouco sal. B. Bebidas alcoólicas ou substâncias psicoativas. C. Café sem açúcar ou bebidas industrializadas. Ou D. Sucos naturais ou doces industrializados. E aí? Fácil essa, né? Interpretação de texto. Quando que você vai ter a redução da capacidade e a tomada de decisão? Bebendo cachaça, bebida alcoólica e substâncias psicoativas fazendo uso de droga. Alternativa B. Respondeu ela. Questão número 18. Para entregar uma carga sem atraso, um condutor está dirigindo várias horas seguidas, sem qualquer descanso. Essa é uma atitude que representa um, um ou uma. Alternativa A. Dedicação à empresa em que trabalha, além de senso de responsabilidade no trânsito. B. Preocupação em um cuidado consigo mesmo e com os demais usuários da via. C. Condições adversas do condutor, que é a fadiga e pode gerar acidentes. O. D. Alto espírito profissional que se compromete com a segurança do trânsito. Ó, atenção no enunciado. Para entregar uma carga sem atraso, o condutor está dirigindo muitas horas seguidas, sem qualquer descanso. Essa é uma atitude que representa o quê? Dedicação à empresa que trabalha? Pô, se responder essa eu vou ficar chateado. Aí você fala, ô Afon, mas eu vou perder o emprego se eu não fizer isso. Eu sei disso, mas aí tem suas horas de descanso também. Imagina você ficar seis horas ali batendo marcha num trânsito pesado. O que vai acontecer? C. Condição adversa do condutor, que é a fadiga e pode gerar acidentes, porque você começa a perder o foco do trânsito. Respondeu a C? Vamos lá, questão número 19. Diante da placa de regulamentação R2, a ação do condutor deve ser Alternativa A. Reduzir a velocidade e acessar a via rapidamente, pois a obrigação de ceder a passagem é do condutor da outra via. B. Não parar e acessar a via, pois a obrigação de ceder a passagem é do condutor da outra via. C. Acessar a via não parando em hipótese alguma, pois a placa indica acesso preferencial. D. Reduzir a velocidade e ceder a passagem, pois a preferencial de acesso é do condutor na outra via. E aí, o que você responde para mim? Como que é o nome da placa? D. A preferência. Então, o que você vai fazer? Reduzir a velocidade e acessar a via rapidamente? Não. Não parar e acessar a via, pois a obrigação de ceder a passagem de outro condutor? Não, gente. Quando fala D é a preferência, essa placa D é a preferência, é para você dar a preferência para o condutor, não ele que tem que dar a preferência para você. Deu para entender? C. Acessar a via, não parar em hipótese alguma, é doidão, é? Ou D. Reduzir a velocidade e ceder a passagem, pois a preferencial de acesso é do condutor da outra via. Alternativa D é a melhor resposta. Vamos para a nossa última questão do dia. Ao mudar de faixa para a direita ou para a esquerda, o condutor deverá, deverá, vem de dever, que é uma obrigação. Alternativa A. Realizar a manobra e deixar que os demais veículos se ajustem à sua ação. B. Realizar a manobra rapidamente, sem se preocupar com outros usuários da via. C. Realizar a manobra com a atenção apenas dos veículos à frente. Ou D. Observar se é possível realizar a mudança com segurança, sinalizar avisando os outros condutores da sua intenção. Está na cara, né? Se você vai mudar de faixa para a direita ou para a esquerda, avise as pessoas. Como que você avisa? Com a seta, luz indicadora de direção. Então, aqui a melhor resposta, qual que você respondeu? A alternativa D. Observar se é possível realizar a mudança com segurança e sinalizar avisando os outros condutores a sua intenção. Respondeu ela? Fechado. Dessas 20, quantas você acertou? Coloca aí nos comentários. Eu quero saber quantas questões você acertou. E se foi mais de 15, meus parabéns. Você está ficando preparado para a sua prova do DETRAN. Se você estiver prestes a fazer essa prova, pede sabedoria para Deus para você fazer essa prova com calma, com atenção, lembrar de todo o conteúdo. E eu tenho certeza que você vai voltar aqui para falar para mim. Rafão, fui aprovado com tantas questões sobre o estado tal. E nós vamos ajudar muita gente com o seu comentário, motivando essas pessoas, pensando assim, poxa, se essa pessoa passou aqui do meu estado, eu também vou passar. Então, não esquece de voltar aqui para me contar. Te desejo uma boa prova se você for realizar essa semana. Não te desejo sorte. Sempre falo aqui para você. Sorte é para quem não estuda e você está estudando aqui comigo. O que você precisa é de concentração e de sabedoria. Então, peça para Deus que tudo vai dar certo. Vou ficando por aqui. Te vejo amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço do Rafão. Tchau, tchau. Boa prova.